Computadores Gamers é na Estúdio PC Skins para Consoles é na Pop Art Skins Games em Mídia Física é na Zig Store E Games em Mídia Digital é na PSN Games BH Links na descrição E aí galera do canal do Estão do Games Sejam bem vindos a mais um vídeo E seguinte galera, hoje nós vamos fazer aqui uma gameplay de Deus Ex Mankind Divided O mais novo lançamento da Square Enix Inclusive eu já queria agradecer a própria Square por ter cedido o jogo aqui pra gente, tá certo? Seguinte galera, vocês não sabem, mas eu sou apaixonado por Deus Ex E eu joguei muito o anterior esse aqui, que foi o Deus Ex Human Revolution Que saiu lá para 2010, 2011 no Playstation 3 360 Aquele jogo é sensacional, um dos melhores RPGs que eu já joguei na minha vida E que inclusive foi um dos primeiros jogos que eu vi tirar uma nota 10 em uma revista Tipo numa revista Playstation Revista Xbox, o jogo realmente bombou na época Então com certeza eu tava muito animado pro Mankind Divided Que é o segundo aqui né, a continuação daquele game Que só foi sair agora 5, 6 anos depois do lançamento original daquele jogo E esse jogo aqui, o pouquinho que eu já joguei, tá sensacional Sério, que qualidade absurda de tudo De gráfico, de enredo, de história, de música, de sistemas mecânicas de jogo Tá sensacional Eu ainda vou trazer uma análise completa pra vocês Mas um pouquinho do que eu já joguei eu tô curtindo demais É tudo que o Mankind Divided tinha de bom e mais um pouco E já comentando né, aproveitando uma curiosidade aqui Pra quem não sabe, o meu primeiro vídeo aqui do meu canal lá em 2011 Filmado com câmera, filmando a tela da TV Foi justamente o de Deus Ex Human Revolution Cara, sério Dá uma olhada aí, eu vou deixar uns 5 segundos passar Só pra você ver que horrível que era Deus Ex Human Revolution é o terceiro jogo da série Deus Ex Anteriormente disponível para PC Agora, também disponível para Play 3 e Xbox 360 Desenvolvido pela Eidos Montreal E distribuído pela Square Enix Human Revolution se passa em 2027 Onde a humanidade está vivendo em um clima cyberpunk E a tecnologia é o assunto do momento Olha aí que beleza né Infelizmente esse vídeo não tá mais disponível no YouTube O YouTube bloqueou ele porque tem música né Eu botei música de rock, não sei o que E o YouTube bloqueou ele em vários países Mas foi meu primeirão cara Então vocês sabem o quanto eu tô animado pra esse jogo aqui E o que eu vou fazer hoje? Ao invés de outros canais que todos fazem né De mostrar os primeiros momentos do jogo Ah, mostrar a primeira fase, a primeira missão Que você já deve ter cansado de ver Hoje eu vou mais ou menos exemplificar pra vocês Como funciona o jogo Mostrar aqui as habilidades do Adam Jensen Mostrar como funciona a mecânica O mundo aberto do game Alguns diálogos Vou mostrar como funciona pra vocês Porque esse game é sensacional Então sem mais delongas Vamos ao vídeo Lembrando que inscrito mafioso Já deixou o like Quando clicou aqui né É verdade? Partiu! Bom galera, é o seguinte Eu tô aqui com o Adam Jensen Já passei aquele prólogo Que todo mundo fez vídeo, tá ligado? E agora eu estou aqui né Acabei de completar uma missãozinha Matar uns caras nessa área E já recuperei as minhas habilidades Só que eu tenho que colocá-las no personagem agora Então vamos lá aqui ó O Aidan, ele é um cara cibernético Ele tem partes humanas e partes de robô, tá ligado? Então ele tem várias melhorias em seu corpo Pra ficar mais poderoso né Então como ele acabou de consertar e liberar novas habilidades Eu posso escolher algumas aqui Pra eu estar jogando com elas E tem um monte de coisa doida ó Tem habilidade que ele fica invisível pros inimigos não verem ele Tem uma que ele pousa, tá ligado? Ele não perde dano quando cai no chão Ele faz esse pouso que vocês estão vendo aí Tem outras, quer ver? Essa visão que ele vê através das coisas né Através das paredes e os inimigos E mais um monte de coisa Tipo essa arma aqui que ele dá um impulso eletromagnético nos caras E os caras voam longe É cada doideira uma mais da hora que a outra Vou fazer meus upgrades aqui Eu já sei até o que eu vou colocar Primeiramente eu vou colocar a perna cibernética Que permite você fazer pulos mais altos Deixa eu ver Que primeiro ele corre E depois o pulo Olha num... Ah ele já pega tudo pulo junto Tá beleza Tá ok Então é isso que eu queria Pra ele correr e pular Porque tem muita parte no jogo Muito atalho pra você pular E passar uma parte que você não pode entrar É sempre muito útil ter o pulo alto no jogo O invisibilidade Que pra quem gosta de jogar em stealth é essencial também Vou deixar o personagem invisível A visão inteligente Pra eu poder ver através dos lugares Tá ligado? É muito útil também O que mais? Vou pegar um dos poderes novos do jogo Mas esse de stealth Que eu consigo eletrocutar os inimigos E vou dar uma testada Tem esse também que empurra Que mais que tem maneiro aqui Hackear de longe Soltar um negócio no cara e matar Vum! Quer ver? Ele vai... Ele mira e solta Não mostrou no coisinho Tem um dash rápido também Tempo desacelerado E o negócio que ele fica em formato de armadura total Tá ligado? É uma loucura Então eu vou pegar esse aqui Que é mais stealthzão Beleza O que mais? Eu tenho quatro pontos ainda Então eu vou pegar aqui O de diálogo inteligente Pra caso eu for conversar com alguém Eu tenho mais dois pontos Eu posso escolher entre o passo Que eu tô pensando no passo silenciador Ninguém escuta quando eu tô andando Mas eu ando agachado direto Então tá beleza Então eu vou pegar a queda Fudidona Pra ele não se matar quando ele cair Ok Pontos utilizados Vou mapear Já tá mapeado as coisas? Tá, mas eu não quero mapear assim Então vamos lá É aqui que aperta Ok Aqui tem minhas armas Já mostro pra vocês Então eu vou mapear Eu quero o poderzinho Na seta de cima Pera aí Beleza Invisibilidade pra esquerda E o olho pra direita Tá certo Inventário Olha aqui Eu tenho o meu fuzil tranquilizador Que eu jogo um dardo nos inimigos Eles desmaiam Tá ligado? Com dardos tranquilizantes Isso aqui é pra usar em stealth Já pra quem não sabe também O jogo te possibilita agir da maneira que você quiser Se você quiser ser um cara stealth Que não mata ninguém Ou só atordou os inimigos Você pode ser Tanto quanto Ser um cara totalmente sanguinário Atirar em todo mundo Matar os caras com execuções Realmente violentas Você pode fazer tudo isso Eu gosto de jogar meio termo Tá ligado? Tipo Jogar matando os inimigos no stealth Pá né Atordoando uns Passando sem perceber pelos outros Mas se alguém me ver Eu saio pra porrada Pego pistola Pego metralhador E saio me detonando todo mundo Tem a pistolinha também Aí ó Legal que quando você pega cover no jogo Ele fica em terceira pessoa Muito maneiro Olha lá Tá? Recarregar O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho minha fuzil de combate Que eu tô sem bala Porque eu gastei aqui com os caras Tem que comprar Mais munição E essa aqui que eu acabei de pegar no chão Que é a minha escopeta tática Além de umas granadas de fumaça e tal Deixa eu carregar Ok E antes de partirmos Deixa eu pegar minha pistola Né? Você também pode personalizar as armas Ó Trocar o tipo de munição Tipo de tiro Semi-automático Automático Colocar mira nelas Isso que eu vou fazer agora também Pera aí ó Ok armas Eu vou vir aqui no meu fuzil E vou equipar a mira laser nele Pra eu poder mirar com maior facilidade nos inimigos Você tem uma de mira laser Acoplar Acoplado Agora quando eu pego ela ó Tem uma mira laser Que eu posso ver ali ó Né? E isso facilita pra isso aqui ó Quando eu for atirar assim ó Eu consigo ver a mirinha e atirar nos caras Beleza Então vamos lá Vou guardar ela aqui Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar pra vocês um pouco do mundo aberto Tentar dar uns take downs nos inimigos Uns capangas que tem na rua Deixa eu ver se ele vai fazer o pouso estiloso aqui Olha lá que beleza rapaz Escuta Preciso que a sua testemunha se apresente o quanto antes Qual é a estimativa? Depende de quantos policiais pedirem meus documentos Mostra Não posso fazer muito com a polícia depois do ataque de ontem Entra quando conseguir Cando e desligo Beleza Vocês perceberam também que o jogo tá 100% em português do Brasil Do Brasil Tá dubladão mano Eu não esperava isso mesmo Ainda mais da Square Enix Que nunca teve um caso muito assim com o Brasil de português e tal Seus jogos sempre saíram em inglês Pro Deus Ex tá vindo dubladão Cara isso é realmente impressionante mano O último grande RPG dublado foi o The Witcher E agora temos Deus Ex Que é outro game incrível Vamos lá Eu tô numa cidadezinha aqui O jogo ele é semi mundo aberto Porque ele tem partes em mundo aberto Mas são pequenas Elas são É bem Olha só uma cidadezinha Só esse lado da cidade Que é um subúrbio E tem um outro que eu preciso ir pra completar aí Outras missões principais da campanha Tá Olha lá Viajar pra não sei o que né Tem algumas missõezinhas pra cá Umas lojinhas Mas nesse lado do subúrbio eu tenho poucos locais pra acessar Além de algumas lojas E o meu próprio apartamento Além de alguns locais que eu quero fuçar Que são locais aqui restritos A área vermelha Eu não posso entrar Tem alguém vigiando Se eu entrar eu tomo bala Vamos dar uma olhada Que tem lá E a gente já vai encerrando daqui a pouquinho a gameplay Porque eu queria mesmo apresentar Deus Ex pra vocês E ver o retorno que vocês derem aqui nesse vídeo De like, de compartilhamento, de comentário Pra eu trazer mais vídeos Quem sabe até uma série e live stream dele aqui Porque vocês não sabem Mas eu amo essa porra, mano Vamos lá Aqui tem a área restrita E se eu não me engano Deve ser esse cara aqui Que tá vigiando Não se ferrar, meu irmão O jeito que você fala comigo Se eu entrar aqui Ele vai ficar doidão, né? Opa É, se eu ficar um pouquinho Ele já Olha, ele tá desconfiado Olha, ele vai entrar lá dentro Já sei, eu vou dar um take down Nelinho lá dentro Ninguém vai ver mesmo Já era Ainda viu alguma coisa? Ih, não Ai Caraca, vão vir investigar A mina vai avisar alguém Ai, meu Deus do céu Ferrou Tem uma cobertura aqui Ai, carambola Os policiais vão vir ver Deixa eu ver Visão inteligente Ah, eles só estão preocupados Precisava trazer esse corpo pra cá, né? Vamos ver Ah, que bom A mina ficou com medo Mas não deu nada Vamos, vamos Viu que ele tem bala Obrigado Vamos segurar ele aqui Arrasta ele aqui Beleza Vem pra cá, filhão Ai, não empurrou Nossa, bugou tudo Ai, que legal Ai Nossa Eu derrubei tudo aqui, mano Pega o cara direito Vai fazer assim Ai, beleza Vamos esconder o cara agora Ele tá dormindo Tá vendo? Ele não tá morto Ele só tá desmaiado Eu podia ter matado ele Pânico cessando Pânico cessando Ah lá, ó Pânico aqui no cantinho da tela Embaixo de mim Tá mostrando que o pânico na cidade Tá acabando Vamos mudar minha tela aqui Porque tá em cima do mapa Vou fazer assim, ó Peraí Beleza Acho que assim fica melhor Belezinha Agora dá pra ver mais direitinho Então vamos lá Ai, meu Deus Alguém me viu Opa A mulher, ó Ela que tá preocupada com a situação Ela tá em pânico Então ela pode avisar a polícia Vamos lá Cessando o pânico Beleza Finalizou Tá, agora acho que ela tá de boa Cofre Tem um cofrezinho aqui Granada Crédito Crédito Quer dinheiro E é isso aí O que mais tem aqui? Pra entrar aqui? Não Acho que essa era restrita Era só pra isso Não Só tinha um negocinho aqui Aparentemente sim Dá pra subir no telhado? Vamos ver Acho que não Ai Subi Oh Subi no telhado, hein Tem alguma coisa aqui em cima? Não Não Infelizmente não tem Vamos fazer uns parkour Ai Tô aqui por cima, velho Eu podia ter invadido por aqui É Quero ver eu conseguir subir isso aqui, né, mano Então vai Vamos dar um salto da fé aqui, ó Eita Pensei que ele ia fazer um bagulhinho muito louco lá Tem vezes que faz Tem vezes que não faz Então beleza Ninguém viu nada, hein Ninguém viu nada Ninguém viu nada Que mais? Aqui tem outra área restrita Que eu já entrei ali por causa de uma missão Mas tem uns capangas aqui ainda Eu posso tentar pegar eles, né Sem fuder tudo, tá ligado Então vamos ver o que a gente pode fazer Eu vou tentar invadir a área E chamar a atenção dele lá pra dentro Vamos aí Falsificador Vou deixar ele andar um pouco Porque aí eu pulo esse muro E chamo ele Estou ficando meio preocupado Subi Beleza Desconfiado O que se eu abrir a porta e vim pra cá Vou ficar Ele abriu já Nossa, fiquei invisível Ufa, no momento certo Olha, veio atrás de mim, filhão Nossa, o que eu fiz do cara? Legal esse golpe É o golpe da bugada nos itens, mano Caralho, o que eu fiz com o maluco, velho? Aí, amigo Você não tá muito bem não, rapaz Eu acho que você não tá muito bem Eu não gostaria de estar na sua situação, velho Obrigado pelas... Dá pra eu segurar o cara? Dá Aí, eu tirei você Eu sou bonzinho Então eu tirei você dessa situação Eu consigo mostrar ele na rua pra galera? Fazer assim, ó Ele joga pra cima? Ih, cara, coitado do cara Deixa eu ver Segura Não, ele não voa tanto assim Tem alguém me vendo ali? Tem o cara lá Pera aí Vamos tentar só jogar o corpo pra frente Então, pra eles verem Puxa aqui Dá pra lá Vamos ver Joga Já é o corpo, mano? Pera aí Quero que eles vejam Aí, joguei Mas os caras não vão ver ainda Eu vou tentar chamar a atenção dele De outra maneira Pega o balde Joga aqui Aí, ó Os caras estão desconfiados Olha lá, o cara tá preocupado Ele viu o maluco no chão? Vou fazer o seguinte, então Pera aí Pega a minha sniper Ih, carambola Calma Pera aí Não vejo nada Adeus Faleceu Agora eu tenho que até Chamar a atenção do outro ali Beleza Deixa eu guardar a minha sniper Eu vou tentar dar um take down nele Pra vocês verem Take down de matança Matar o cara pra valer mesmo Vamos ver aqui Tega isso aqui Vamos chamar a atenção dele Porque tem um bagulho da polícia ali É foda isso O cara nem ouviu, meu Pera aí Filhão, você é mó surdo, hein, meu Caraca, mas eu vou jogar nele Será que ele vai ver E ficar puto comigo? Vamos ver Eita porra Nossa, ele vai trocar tiro comigo Por causa que eu joguei um balde nele, mano Ele acha que eu tô ali, velho Que burro Vou matar ele, mano Calma aí Calma aí Aí Vou matar ele Vou matar ele Matei Nossa Se ferrou He's dead A mulher vendo ali Meu Deus Chame a polícia Procurar bala Analgésico Aqui eu já peguei esse cara Aqui ele derrubou no chão Uma pistola Pega a bala Aí E outro carinha aqui Que eu também derrubei Uh Crédito Crédito Secretária de bolso Ah, ele tem coisa aí Que dá pra eu ver Beleza Ai, o bichinho vindo Que droga Isso aí fica procurando, mano Vou ter que ficar invisível E passar por ele Qual é que eu preciso Aqui eu preciso Esse negócio Esse meu outro poder De dar um rainho nas coisas Eu preciso de munição Tá buscando ainda Vou ficar invisível E passar por ele Calma aí Cobertura Ali Ai Invisível Passa pra cá Uh Beleza Uh Tá Vamos vir pra esse lado da cidade Então ver o que tem pra cá Ih, rapaz Fudeu Como é que faz aqui Vou tentar dar um pulão E apertar aquele botão Igual um louco, velho É tudo ou nada, irmão Vamos lá Ai 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 Ai, do certo Ufa Ufa Desliguei Beleza Bloqueado Ficado numérico Nível de segurança 4, irmão Caraca Não consigo nem coisar Preciso só de nível de segurança 1 Pra poder hackear o bagulho É, então por aqui Não vai ser minha passagem, não Vamos voltar Ainda tá fazendo a busca em mim, velho Invisível Ai, caralho Não Ai, que merda Não Ai, eu vou morrer Todos estão contra mim Se eu for pro meu apartamento Será que dá tudo certo Ai, eu fui ativar o alarme do carro, mano Esse jogo é filho da puta Nossa, tá todo mundo contra mim, velho Fodeu, mas fodeu muito Corre, Adam Corre Aqui, meu apartamento Entra Ameaça perdida Olha, que bom É GTA GTA fazendo história, né, galera É só sentar em casa Que você já é um bom samaritano Bom, acho que a gente vai ficando por aqui Então, galera Queria mostrar só um pouquinho De Deus Ex Nossa, que merda Queria mostrar só um pouquinho Eu acho que eu tenho uma arma aqui Escondida Que eu guardei Eu tenho Não, não tenho Eu vendi uma que eu tinha aqui Esse aqui é o apartamento dele Olha só Só pra vocês verem como é Tem o computadorzinho dele Que mais? Eu acho que dá pra eu Trancar as portas, não dá? Adam Jensen Casa inteligente Trancar as portas Aí Fechando portas Abrir painéis de parede Fechando Ah, ó Ali onde estavam meus Minhas gavetinhas Fechou Vai ter um apartamentozinho dele Dá pra tomar banho Deixa eu ver Dá pra dormir? Não, dormir não dá Mas dá pra tomar banho Então nós vamos finalizar Esse vídeo com vocês Vendo o Adam pelado Vamos lá Ah, não Ah É outra hora que você toma banho Mostra uma cutscene, velho Agora é só apertar a aguinha mesmo Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu gostei Compartilhe E é claro Comente Você gosta de Deus Ex? Você já jogou? Pretende jogar Deus Ex? E você quer que eu traga mais gameplays desse jogo? Jogando alguma missão da campanha Com escolhas, né? Escolhas morais pra se fazer Escolher respostas E mudar caminhos do jogo? Comente aí Porque esse RPG é muito profundo E dá pra dar vídeos bem maneiros Tá certo? Deixa o seu gostei Compartilhe Inscreva-se no canal São dois vídeos todo dia Você não vai se arrepender Confira as outras gameplays Que eu já fiz aqui Clicando no card Tá aparecendo aí pra você Lá no outro canto da tela ali Tá aparecendo o card Da playlist das gameplays Assista lá Que você não vai se arrepender Estão muito fodas Me siga nas redes sociais Principalmente no Twitter No Instagram Que é onde eu mais converso E interajo com todos vocês Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Sidão Deus Ex É muito estilo Que merda tu tá fazendo aí Tem vídeo novo no YouTube Vai assistir seu punheteiro E você aí O que é que tá esperando? Vídeo novo toda semana Inscreva-se Vídeo novo toda semana